Olá, aqui é a Márcia Araújo. Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse lindo laço pet. Olha só que gracinha, gente! É um laço muito fácil de fazer e também ele é muito econômico. Então, vamos lá! Pra gente fazer esse laço, nós vamos utilizar a fita de cetim número 9. Vocês podem estar usando a fita lisa ou a fita estampada e também pode ser a fita de gorgurão. Olha esse daqui, eu fiz na fita de gorgurão com estampa de oncinha. Ficou muito fofo, né? Bom, a gente vai pegar 10 centímetros da fita. Aí, agora, a gente vai selar as pontas pra não desfiar. Agora, a gente dobra no meio, passa o isqueiro aqui pra fazer uma marcação. E agora, onde tá essa marcação, a gente vai dobrar. A gente vai passar um pouquinho além da marcação, bem pouco, pra poder encontrar essas duas partes pra gente poder passar a linha e a agulha. Então, agora, a gente vai costurar aqui no meio. Se você tiver a máquina de fazer laço, você pode tá fazendo por lá. Daí, a gente puxa, dá umas três voltinhas aqui pra ficar bem firme e vamos colocar a borrachinha. Essa borrachinha aqui. Vamos colocar aqui e costurar bem pra não soltar depois, né, gente? Ficou muito fofo, né? Essa estampa, ela é uma graça. Agora, eu vou tá colocando aqui um enfeitinho. Esse aqui. E pronto. Olha só, gente, que fácil de fazer esse laço. Tenho certeza que vocês vão fazer muito sucesso, vão vender bastante. Olha só, fica muito lindo. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve no canal e deixa o seu like.